Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Me sou Daniel e encontra a Melmaia e o pai dela quer que ela me bera ele. Será? Vamos acompanhar o vídeo? Olha lá, choca! Eita, caralho! Eita! O que você tem pra falar? Pra ela? Fica o tempo todo com o cara. Agora libera um pouquinho pro bachola, né? Libera aí, porra! Olha um pouquinho pro seu pai. E aí, pessoal? Vocês curtem o casal? Deixem nos comentários que você vai acompanhar tudo que rola. Se inscreva aqui no canal e já deixa seu like. Até o próximo vídeo, pessoal!